Romanos capítulo 6, eu quero ler com você a partir do verso 15, Romanos 6 capítulo 15, amém? Ok, diz o seguinte, então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, de maneira nenhuma, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, preste atenção nisso, vou ler novamente, verso 21, quando vocês eram escravos do pecado, desculpa, verso 20, estavam livres da justiça, que fruto então colheram das coisas que agora vocês se envergonham, o fim delas é a morte, mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos na expectativa da revelação da Tua Palavra, a unção não está em nada além do Teu Espírito que está sobre nós, e se o Seu Espírito está sobre nós, a Sua unção está sobre nós, o poder para transformar está sobre nós, e o poder para vivemos a transformação está sobre nós, então, no poder que há na Tua Palavra, que é Jesus, que é o Verbo Encarnado, muda hoje as nossas vidas de maneira definitiva, em nome desse nome precioso de Jesus, nós oramos, amém, amém, bom, a gente ouve muito falar sobre identidade, a gente tem ouvido muito se pregar, pelo menos nos últimos três anos, muito se falou sobre nós somos filhos de Deus, temos até uma música que a gente canta, né, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, e isso é uma grande verdade, há uma outra que diz que és meu filho amado em que acho meu prazer, e o pai me adotou, e se você for fazer uma coleção das músicas que tem revelado para nós que somos filhos de Deus, você vai ver que há uma gama de canções, e porque houve também uma gama de pregações, todo mundo querendo que a gente entendesse que talvez a mais importante revelação sobre o pai, é exatamente que ele é nosso pai, não, mas eu gosto de chamar Deus de Jeová Rafa, tudo bem, não, eu gosto de te ser quenu, que quase ninguém fala que você é quenu, então eu não sei nem o que significa, mas, ser quenu, então as pessoas se apegaram a várias identidades de Deus que são muito boas, mas não conseguiram, e porque não conseguiram se apegar a identidade de filhos, ainda estão presas nos seus pecados, ainda estão presas por Satanás, ainda estão presas em pensamentos de maldição, ainda estão presos e impedidos de viver uma vida plena em Deus, por quê? Porque a mais completa identidade que você pode ter com Deus é chamá-lo de pai, quando você chama Deus de pai, você descortina o inferno, quando você chama Deus de pai, você cancela a autoridade de Satanás na sua vida, porque deixa de ser uma relação distante com o ser poderoso, para construir uma relação de intimidade e proximidade com o pai. Aliás, uma das maiores provas de que a melhor identidade que você pode viver com Deus é de filiação, é o próprio Jesus, todo mundo tinha uma expectativa do que é que Jesus vai chamar Deus, então um dia pediram Deus, lá em Mateus capítulo 6, ensina-nos a orar, e é como se Jesus estivesse esperando por aquele momento para revolucionar o Evangelho, e começar uma oração dizendo, Abba. E quando Jesus diz Abba, que é pai, mas é pai na linguagem da criança, quem falava Abba era criança, quando Jesus diz Abba. Jesus está ali sim começando uma revolução no Evangelho, então essa revelação é muito importante, mas dentro da teologia a gente pode estudar muitas coisas interessantes, por exemplo, estudar quem é Deus, por isso o nome teologia é o estudo, o ensino acerca sobre Deus, mesmo sendo impossível conhecer Deus completamente, o homem faz essa loucura de tentar entender alguma coisa sobre ele, mas não dá para saber quem é Deus, então o que dá para saber? Dá para saber como Deus caminhou no meio dos seres humanos, dá para saber como Deus se relacionou com o ser humano, então, mas na teologia também quem é, o que é a salvação na Bíblia, então você junta um monte de textos, vou tentar encurtar um pouco porque o meu tempo não é muito, você junta um monte de textos que falam de salvação e aí você estuda os contextos desses textos sobre salvação e ali você conclui o que realmente é salvação, como a salvação vem, ela é pela graça, mas ela é adquirida através da fé, ela não é dom humano, ela não vem das obras para que ninguém se glorie, então ela é pela graça e ela é dom de Deus, ela é dada por Deus, a salvação é um presente, então você, e tem muitas outras conclusões sobre salvação, no antigo testamento quando Davi fala, Deus salva-me, não era que Davi não era convertido, não era que Davi era um incrédulo falando, Deus eu quero aceitar Jesus, não é isso, no antigo testamento salvação ela tinha um sentido mais amplo, que era literalmente Deus vir como um resgatador, abraçar aquele a quem ele ama e salvá-lo dos seus inimigos, Davi clamava diante do meio da guerra, Deus salva-me dos meus inimigos, então você vai estudando e aprofundando o que é salvação, tem uma outra, um ramo da teologia também que estuda o pecado, sabia que tem um ramo da teologia que estuda o pecado irmão, tem gente que não é da teologia não, mas adora estudar o pecado dos outros, não é verdade, e o nome dessa teologia é ramar teologia, então toda vez que alguém vier te acusar, você fala assim, olha a ramar teologia, acusador, mas ele explica o que é pecado na Bíblia, então o que que é pecado, é pecado como o próprio termo diz, ramar teia, é raro alvo, mas vamos aprofundar e a teologia vai estudando, vai pegando textos, vai pegando maneira como Deus se trata e maneiras como Deus vai ficando indignado na Bíblia pelas ações dos homens e ela diagnostica o que é pecado, e aí você vai ter pecado voluntário, pecado sem querer, pecado planejado, pecado original, pecado falsificado, enfim, moral da história, ramar teologia, mas existe uma área na teologia que estuda o homem, aí meu amigo, que o negócio complica, e hoje eu quero me apegar com você a uma percepção sobre quem é o homem, quem é a humanidade na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre você, o que a Bíblia diz que faz parte da sua constituição humana, o que você foi criado, o que é que você é, e o que que você pode fazer com você mesmo, para viver compreendendo qual é a verdadeira vontade de Deus para você, então vamos avançar, quem é o homem na Bíblia? Agostinho vai dizer, o homem é um ser depravado, e muitos aqui vão concordar, não é verdade? Porque às vezes o ser humano assusta a gente, sim ou não? Sim, o tempo inteiro, todo dia o ser humano tem a capacidade de me assustar, eu abro o Instagram irmão, eu só me assusto, aliás talvez eu nem vou me assustar mais de tanta coisa que eu vejo, eu estou ficando insensível, mas vamos lá, então quem é o homem? O homem ele tem várias configurações bíblicas, e a Bíblia diz muita coisa acerca de nós, a Bíblia diz inclusive que o homem que é regenerado, que tem Jesus, ele se torna filho de Deus, mas eu quero te dar uma percepção hoje sobre quem é o homem, no meio de uma geração onde todo mundo só quer afirmar a paternidade de Deus e a filiação do homem, eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia realmente diz, você é filho de Deus, mas a Bíblia também diz algo que parece o contrário, a Bíblia diz que o homem é um escravo, a Bíblia afirma mesmo depois de salvos que você é um escravo, pastor eu não vim para cá para ouvir que eu sou escravo, porque eu sou filho e nós vamos arrumar uma briga, calma, espera, preste atenção no que eu estou te mostrando, antes da gente brigar aqui, ok? e eu vou te mostrar bem rapidamente, aqui nesse texto de Romanos deixa muito claro que a configuração humana é de escravo, a gente nasceu para obedecer alguma coisa, a gente nasceu para servir, aliás, vamos provas bíblicas de que você é um escravo, você nasceu para servir? A primeira coisa foi, Deus criou Adão e Eva, sim ou não? Sim. E no Éden, qual é a primeira coisa que Deus fez com Adão? Adão, dê uma ordem para ele, olha só Adão, tua configuração é servir, então eu sei que se eu te deixar parado, tu vai ficar entediado, então vamos começar dando o nome aos animais, a outra coisa Adão, me obedeça, frutifique e multiplique, sim ou não? Olha como a relação com Deus, ela sempre foi baseada num nível de servidão, Josué, quando ele vai dizer aquele célebre versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que que ele diz antes, para o povo? Escolhei hoje a qual Deus vocês irão? Servir. Por que que é servir? Porque servir é a palavra que determina onde o ser humano se sente completo. quando você fala assim, eu tenho um vazio dentro de mim, o seu vazio é por servir, por servir a Deus, óbvio, por quê? Porque você tem servido ao seu pecado por anos e nada tem colhido, então a Bíblia fala, você é escravo, entenda isso, um dia Adão falou, não, eu vou ser livre, porque eu vim de Deus, então eu vou decidir o que eu faço, isso é imagem e semelhança dele, eu posso ser que nem ele, vou ser livre. Deu certo, irmão? Fala aí, deu certo? Quando Adão falou, eu quero ser independente, eu quero ser livre por mim mesmo, a Bíblia não fala que se o Filho vos libertar, aí sim vocês serão livres, ela diz que aí vocês serão verdadeiramente livres. E o que é a verdadeira liberdade, já que nós somos escravos? Vamos chegar lá. Uma outra prova bíblica de que nós nascemos para servir, Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer, tenham em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou, ou seja, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvazi, assumindo a forma de, pode falar, servo. O termo bíblico é servo. Então, se alguém falou muito bem aqui, se Jesus esvaziou de ser Deus e assumiu a forma de homem, porque foi a forma humana que Jesus assumiu, e a Bíblia fala que ele assumiu a forma de servo, logo, o homem na visão bíblica é um servo. Posso piorar? A palavra adoração, 80% das vezes que ela aparece no Novo Testamento, significa servir. A Bíblia, depois dos apóstolos lá, escolheu alguns homens para serem os diáconos. O que significa diaconia? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, uma frase nova que eu acabei de inventar. Quem não vive para servir? Mas não é só uma questão de jargão evangélico. É que na sua formação, Deus te fez assim. Por isso que sempre dá errado quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, porque nós não fomos feitos para fazer tudo do nosso jeito. E a maior prova bíblica de que nós nascemos para sermos servos, apesar de sermos filhos, porque o filho Jesus se fez, ou seja, ser servo não elimina o fato de que somos filhos. É a primeira boa notícia que eu quero te dar hoje. Ser servo não faz que você deixe de ser filho. O problema são as pessoas que estão na igreja, que querem ser servos, mas ainda não entenderam que são filhos. Porque só quando você serve sabendo que é filho, é que você consegue promover redenção e salvação. Por quê? Porque filho é a sua identidade e servo é a sua configuração. Filho que não serve, está com defeito de fabricação ali. Mas vamos avançar aqui no texto. Vamos voltar para o texto de Romanos, capítulo 6. Então, Paulo, ele não está dizendo assim, olha, a parada é a seguinte. Você é escravo do pecado, então você precisa ser livre. Ele fala assim, não é que você vai ser livre, você vai continuar sendo escravo do pecado. O grande lance das Escrituras não é, eu sou livre ou eu sou escravo. O grande lance de Romanos 6 é, eu sou livre do pecado porque eu sou escravo de Deus. Quando eu sou escravo do pecado, eu estou livre de Deus. Olha a colocação de Paulo. Paulo está dizendo que se você está dando vazão aos seus pecados, se você está dando vazão às suas vontades, se você está dando vazão aos seus desejos interiores que não vêm de Deus, você está falando assim, Deus, você não tem gerência sobre a minha vida. Deus, eu estou caindo por um outro caminho, eu conheci a Tua vontade, mas eu não vou ser escravo da Tua vontade. Eu não vou caminhar da Tua vontade, eu tenho uma vontade, eu vou exercer essa vontade. E ainda tem o diabo para me incentivar a viver a minha vontade, então eu vou viver a minha vontade. Porque o diabo, ele não está querendo que você viva a vontade do diabo. Para ele, basta que você viva só a sua. Por quê? Porque a Bíblia diz em Tiago que o homem, ele é tentado pelo seu próprio mau desejo. Você não precisa do diabo para se sentir tentado, amigo. Você é uma máquina de desejos. E o pecado não é fazer a vontade do diabo. É ir na direção da sua, em oposição à de Deus. Por isso que Tiago também vai dizer, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Porque vocês estão pedindo baseado nos seus desejos. Bom, eu tenho que escolher bem as palavras daqui para frente. Eu quero dar apenas uma, porque eu não vou ter como dar todas. Mas eu queria dar apenas uma prova social. As bíblicas eu já te dei, amém? Agora eu quero te dar uma prova social, por que você é escravo ou não. Com as descobertas recentes da neurociência, o que é que a gente descobriu? Eu ouvi isso aqui segunda-feira, inclusive numa palestra que teve aqui, para empreendedores. As descobertas são que todo mundo é viciado em alguma coisa. Não, pastor, eu não tenho vício. Eu sou crente, eu sou redimido, eu sou lavado. Como é que eu sou viciado? Você está me acusando? Irmão, todo mundo é viciado em alguma coisa. Você sabia que hoje existe um vício que é considerado pior do que o vício da cocaína e da maconha? Chamado vício em distração? Pastor, isso aí que você está falando é heresia. Então, tá bom, eu te desafio amanhã, não mexer no seu telefone. Você vai entrar em crise de abstinência. E eu vi uma pesquisa esses dias de que a crise de abstinência da heroína, da maconha, acho que até do crack, ela começa depois de três dias sem ingerir a droga. A crise de telefone depois de três horas. Você não é sério? Faz a experiência. Ou então, se distraia, deixa o telefone em casa. Se você não estiver com uma emergência médica levando alguém para um hospital, você não vai chegar cinco minutos fora de casa sem lembrar que o telefone foi esquecido. Aliás, irmão, a gente esquece qualquer coisa, né? Mas o telefone tem que dar muito azar para esquecer. Outro vício, tem gente que é viciada em brigar. Pastor, ninguém é viciado em brigar. Brigar é ruim. Não é não, irmão. Se você conhece gente que briga todo dia? Sim ou não? Bom, parece todo dia. É uma reza sagrada da família. Tem que brigar. Tem que arrumar confusão. Eu conheci uma pessoa. Não é brincadeira. Eu até morei uma vez com essa pessoa um tempo. Que ela saia de casa falando assim. Tiago, é incrível como eu acordo de manhã pensando. A vida de quem que eu vou destruir hoje? Você está rindo? Não é piada, não. É sério? Ele tinha prazer em ver os outros se dando mal. Tem gente que tem prazer em torturar os outros. Tem umas meninas. Que ela nem quer namorar, não. Mas ela dá aquela defraudada. E defraudada, irmão, não é isso que você está pensando. Defraudar é gerar expectativas e não cumprir, tá, irmão? Antes que você pense que defraudar é uma coisa... Tem gente que é viciada em defraudar os outros emocionalmente. Outros são viciados em uma pessoa específica. Não, cara. Se fulano morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Está arrepreendido, irmão. Jesus é contigo. Jesus, ele está na tua vida ou não está? Não. Irmãos, a verdade é que se você for analisar o histórico de todos os vícios, você vai descobrir que você é viciado em alguma coisa. E que você não consegue ficar sem aquilo. Quantas pessoas já não implicaram... Os jovens da minha geração implicavam com suas mães porque elas não conseguiam ficar sem acompanhar aquela tal novela. Sabe por quê, irmão, que nós somos assim? É porque nós somos condicionados a servir alguma coisa. Há uma influência, há uma liderança, há uma programação. O nosso cérebro, ele tem uma parte específica que é um sistema de recompensas. Então, ele se vê obrigado a viver uma relação de ser aprovado por alguém. Enfim, a verdade, irmão, é que a configuração que Deus nos deu é servir. E vamos ser sinceros, é servindo a Deus ou servindo as pessoas que nós encontramos verdadeira satisfação para o nosso coração. Se as pessoas são os instrumentos humanos mais capazes de nos decepcionar, é porque, no fundo, no fundo, é porque elas são os instrumentos humanos mais capazes de nos alegrar. Então, Deus te criou para servir, Deus te criou para que você pudesse ser servo de alguém, para que você pudesse... Mas, Deus, ele falou, cara, o grande lance do serviço não é ser ou não ser escravo, mas é que tipo de servidão você está se colocando. E a maioria das pessoas está se colocando num pior nível de escravidão, porque estão acreditando que são livres. Amigo, esqueça esse negócio. Paulo está dizendo, você quer ser verdadeiramente livre do seu pecado? Você quer ser verdadeiramente livre das suas fraquezas, das suas fragilidades? Então, entenda uma coisa, se submeta a Deus. Se submeta a Deus. A única maneira de você ter liberdade para viver algo bom, agradável e perfeito, é se submeter a Deus. É você entender, eu vou colocar em Deus o meu desejo de servir, eu vou colocar em Deus a minha submissão, eu vou me submeter à vontade e ao plano dEle. Por quê? Porque toda vez que você se submete ao seu, você já sabe o resultado. Pastor, por que eu vou me submeter a Deus? Só por isso? Não, vou te dar outro argumento. Leia comigo aí os versículos 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, amém, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos ler o versículo 23 e depois eu falo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Posso explicar? Esse texto não é um texto que está aqui só para falar que a gente foi salvo por um dom gratuito, não, irmão. Esse texto está dentro de um contexto que está dizendo ou nós somos escravos do diabo e do nosso pecado, ou nós somos escravos de Deus. E no final ele faz uma comparação e ele vai dizer, sabe por que você tem que ser escravo de Deus? Porque o salário do seu pecado você já conhece. Naquela época existia um tipo de escravo chamado Dulos, que é o mesmo escravo do Antigo Testamento conhecido como escravo da orelha furada. E quem era esse escravo? Esse escravo era um escravo tão amado pelo seu Senhor que um dia o seu Senhor falava assim, basta, vou te dar liberdade. E o Senhor dava liberdade para ele e aquele escravo ficava tão feliz, mas tão feliz pela liberdade que recebeu, porque ele pensou, como alguém pode olhar para mim e ver que eu tenho capacidade de ser livre? Então, essa pessoa quando era liberta ele pensava, glória a Deus, então a partir de agora porque alguém acreditou em mim, porque alguém investiu em mim, porque alguém me libertou, eu agora decido que eu continuo sendo escravo. Só que agora eu sirvo a esse Senhor por livre e espontânea vontade. E esse escravo no Antigo Testamento ele recebia salário, ele era diferente dos escravos da era aqui, dos séculos 19 e 20. 18, 19 e 20. Eles eram escravos diferentes, porque esses escravos do Brasil, eles foram escravos que não tinham salário, eles apenas tinham comida lá e ficavam na senzala e eram chicoteados, mas esse escravo da Bíblia, ele recebia um valor específico, um salário, ele tinha um salário de escravo, ou seja, um salário que não dá para pagar nenhuma conta, até no Brasil, depois eles viram que valia mais a pena pagar salário para os trabalhadores do que sustentar um escravo que saia mais barato, porque você dava um dinheiro para ele, ele tinha que se virar, porque era um salário de subsistência, um salário que não dava nem para pagar as contas, parecido com o salário mínimo, opa, estou brincando, era mais baixo que o salário mínimo, para você ver como era terrível esse salário, e aí, então o escravo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ele tinha um salário, mas o que é que Paulo está dizendo? Mas esse salário de escravo aí, amigo, ninguém sobrevive com ele, é um salário de morte, deixa eu te falar uma coisa, você quer continuar sendo escravo do seu pecado? Aliás, você quer continuar sendo escravo dos seus próprios desejos? Porque uma coisa é fato, amigo, você não é livre, mas Deus te deu o livre-arbítrio, pastor, como Deus me deu o livre-arbítrio se eu não sou livre? a sua configuração não é uma configuração para viver independente, é para servir alguém, mas Deus te deu a liberdade de escolher a quem você vai servir, e nessa noite, você sai daqui sabendo o seguinte, eu posso escolher ser livre, ou seja, servir a mim mesmo, ou eu posso escolher entender de que aquele que me deu liberdade para servir confiou tanto que podia me dar liberdade, porque ele sabe que se eu o escolher, aí sim serei verdadeiramente livre. E por que que você vai escolher Deus hoje? porque o salário do pecado é a morte, já parou para pensar nisso? Toda vez que você escolhe alguma coisa que não é servir a Deus, você está caminhando para um caminho de morte, mas qual que é o salário de Deus? Deus não paga salário, irmão, que a Bíblia te dá notícia ruim, mas eu quero te falar uma coisa, Deus não paga salário, sabe por quê? Porque Deus não dá realmente salário, a Bíblia fala que o salário é do pecado, quem dá salário é pecado, mas Deus oferece a você um dom gratuito. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, você quer caminhar como? Alguém que vai receber o salário daquilo que você merece? Ou você vai sair daqui hoje caminhando como alguém que recebe tudo o que Jesus conquistou naquela cruz por amor a você? entende porque eu quero ser escravo de Deus porque ele é o pai da eternidade nele eu tenho a vida eterna porque ele é o príncipe da paz quando eu dedico o meu coração e as minhas mãos para servir a Jesus sabe o que acontece com a minha casa? Eu começo a abrir espaço na minha vida para que a paz dele venha reinar sobre a minha vida sabe porque muita gente é crente mas não tem paz em casa? Muita gente não estou falando em todos os casos mas muita gente é crente e não tem paz em casa porque já aceitou Jesus aqui mas ainda não deixou Jesus se tornar senhor dos seus atitudes não deixou não falou assim a minha vida é em escravidão a vontade de Jesus então a gente se entrega para Jesus pela metade mas amigo se entregar pela metade não é arrependimento arrependimento é dar a volta completa na direção contrária só tem um jeito de você viver um relacionamento com Deus ou você vira a curva oposta as coisas que o diabo foi plantando em você e você foi absorvendo mas não vieram de Deus durante toda a sua vida ou amigo você vai sempre servir a dois senhores mas a Bíblia diz também que ninguém pode fazer isso irmão eu quero te fazer uma pergunta quantos de nós não temos vivido uma vida sem perceber servindo diariamente a dois senhores de um lado nós dizemos Deus eu amo você eu te amo com o outro no outro lado nós dizemos Deus eu não sei bem se eu quero fazer a sua vontade mas ouça isso o salário da sua vontade é a morte mas Jesus preparou algo muito maior do que você merece nem olhos viram nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amo nem sequer penetrou o coração humano mas hoje eu quero declarar sobre você que você entendeu que por mais livre que você seja a sua liberdade é para servir a Jesus e se você voltar o seu coração você vai ter um maravilhoso conselheiro todos os dias irmão a intimidade com o Espírito Santo é a maior dádiva que Deus nos deu não tem como a maior dádiva que Deus te deu é a intimidade com Ele então Ele é um maravilhoso conselheiro o Espírito Santo é aquele que te aconselha quando ninguém mais está resolvendo nem o psiquiatra nem o psicólogo nem o pastor nem o pastor irmão não mas o pastor tem o Espírito Santo amigo é entre Deus e você conte com o pastor por favor nós estamos aqui para ser bênção se aconselhe e converse mas entrando uma coisa amigo nós nunca iremos substituir a pessoa do Espírito Santo na sua vida uma vez certa vez não esses dias eu aconselhei uma jovem aqui na igreja e o conselho que eu dei para ela foi muito racional e bom sabe aquele conselho que você fala que só um pai daria foi a qualidade do conselho que eu dei para ela tinha até base bíblica irmão mas posso te falar uma coisa ela foi orar e ela viveu aquela semana buscando a Deus tentando entender de Deus sabe o que é que Deus falou para ela o contrário do que eu falei e você acha que eu fiquei ofendido sabe o que me ofende irmãos é a gente me procurando sem primeiro buscar Deus o que me ofende como pastor é pastorear pessoas que acham que Deus ainda está limitado a sacerdotes deixa eu te dizer uma coisa eu vivo um papel sacerdotal os pastores dessa igreja amam viver um papel sacerdotal em que sentido de ajudarem a pensar de interceder de pastorear de ouvir suas lágrimas de caminhar ao seu lado de capacitar você para a obra porque a Bíblia fala que o verdadeiro pastor é o que capacita as pessoas para pastorear então eu quero ser pastor na sua vida para isso inclusive para te aconselhar mas amigo nunca substitua a voz de Deus na sua vida e que seja uma voz de Deus bíblica que seja uma voz de Deus que seja contrária ao que é pecado que seja uma voz de Deus que o Espírito Santo possa ser testificado na própria palavra que ele escreveu mas que seja a voz de Deus não abra mão de discipulado não abra mão de pastores não abra mão de relacionamentos e de conselhos porque isso é bíblico mas saiba de uma coisa você carrega um maravilhoso conselheiro dentro de você pastor mas do pastor e do disciplado eu entendi mas eu posso abrir mão do psiquiatra do terapeuta não abre mão também não esses caras promovem saúde emocional para você talvez a sua experiência não foi boa porque profissional que erra tem todo lugar assim ou não mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra porque se você for fazer isso eu vou te falar para não tomar remédio também pensa num pastor aqui na igreja que ora pelos enfermos sou eu eu adoro orar pelos enfermos eu vejo pessoas sendo curadas não só através de mim mas através de muitas pessoas que oram pelos enfermos aqui na igreja mas amigo tem dia que é Tilenol mesmo tem dia que Deus quer usar o Tilenol pensa um varão usado por Deus tal de Tilenol mas eu não vou abrir mão de impor as mãos e ver o milagre de Deus e ter o Espírito Santo dentro de mim então amigo nós todos estamos aqui apenas por um propósito a serviço de Deus não queira o salário que você merece deixe que Deus já está preparando para você muito mais do que você mereceu um dia fique de pé onde você está eu quero orar com você quero fazer uma oração bem rapidamente mas eu quero orar com você se você entendeu essa mensagem hoje e o Espírito Santo está falando com você e ele já vem falando com você ao longo do tempo ele já tem expressado o amor que ele sente por você ele já tem dito que para você não tem outro caminho mesmo não ele te chamou porque ele te ama ou seja se hoje você quer de fato dizer chega eu quero servir a Jesus eu quero dar minha vida a ele eu quero perdão pelos meus pecados eu quero viver não uma dependência que vai me destruir mas eu quero depender de Deus que me ama eu quero depender do Deus que me libertou que me liberta então nesse momento você vai orar junto comigo se você quer entregar a sua vida a Jesus aí aonde você estiver você vai orar junto comigo agora dizendo assim diga assim pai nesse momento eu recebo Jesus como senhor da minha vida como dono do meu ser eu recebo perdão pelos meus pecados e o presente da vida eterna em Cristo Jesus não quero mais viver para mim mesmo mas eu me entrego de todo o meu coração nessa noite em nome de Jesus amém 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 amém